São 40 anos de uma linda trajetória Todos vocês fazem parte dessa história Clientes, funcionários, bem geral comemorar Hoje é festa é nossa e o SJ vai bombar Brota, 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 brota São 40 anos da família SJ Brota, 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 brota São 40 anos da família SJ É quarentão, é quarentão No aniversário do SJ vai ter muita promoção É quarentão, é quarentão No aniversário do SJ vai ter muita promoção São 40 anos de uma linda trajetória Todos vocês fazem parte dessa história Clientes, funcionários, bem geral comemorar Hoje é festa é nossa e o SJ vai bombar Brota, 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 brota São 40 anos da família SJ Brota, 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 brota São 40 anos da família SJ É quarentão, é quarentão No aniversário do SJ vai ter muita promoção É quarentão, é quarentão No aniversário do SJ vai ter muita promoção